A linha 2019 do Jeep Renegade passou por mudanças no visual. Você conseguiu notar? Pois é, foram tão discretas que a gente vai ter que te mostrar uma a uma. Na verdade, as mudanças no Renegade 2019 foram muito discretas porque ele já tinha um desenho bem acertado. É um carro que veio já agradando. Então, nesse caso, é difícil realmente mexer. O que a Jeep fez? Ela colocou uma grade mais estreita, o farol continua redondo, mas com um arranjo interno diferente e o para-choque também mudou. Atrás. A única mudança foi tirar o comando de abertura do porta-malas que ficava ali entre o para-choque e a tampa e colocou uma maçaneta embaixo da placa. Só isso. Por dentro, também pouquíssimas alterações, basicamente concentradas aqui no console central. A tela do sistema Uconnect ficou maior, agora ela tem 8,4 polegadas. Os comandos do ar-condicionado e do som foram reposicionados, assim como o do sistema que você escolhe o modo de direção. Um ganho positivo nesse facelift do Renegade 2019 foi no porta-malas. Todas as versões passaram a adotar aquele step fininho de emergência, então ele ganhou capacidade de carga. Mecanicamente, a linha 2019 não teve qualquer alteração. No caso das versões da gasolina, não é uma boa notícia, tanto que na Europa eles são equipados com motor 1.3 turbo e aqui continua com 1.8, que dá um desempenho bem mais ou menos para um Renegade. Nas versões equipadas com motor diesel, que é o caso dessa que a gente está avaliando, ok, porque é um motor que tem boa potência, são 170 cavalos e bom torque, são 36 kg de torque. O único problema desse motor diesel é que até a turbina entrar em ação, por volta de 2.000 rotações, ele é muito morto. Você pisa fundo no acelerador, por exemplo, para arrancar num cruzamento e ele demora a reagir. A solução é dada pelo câmbio de nove marchas, muito bem escalonado, que evita que a rotação caia abaixo desses 2.000 giros. O Renegade agrada também pela condução, apesar de ser um SUV alto, ele tem uma dirigibilidade próxima de um carro de passeio. A suspensão é mais firme, claro, para tentar compensar isso, mas não é desconfortável. O acabamento interno não mudou, mas ele sempre foi muito elogiado, é muito bom. O uso de bons materiais, os bons arremates, dão uma sensação muito boa dentro do Jeep. Obviamente, como se tratou apenas de um facelift, não houve uma mudança de plataforma, nem de nada profundo, o espaço interno continua limitado no Renegade. Quatro adultos vão bem, mas nada além disso. O que eles resolveram, como a gente diz, com a adoção de um step de emergência, foi aumentar um pouquinho o espaço do porta-malas, mas continua apenas razoável. As mudanças na linha 2019 do Renegade são suficientes para garantir ele com boas vendas, como as que ele tem tido desde que foi lançado? São porque o Renegade é um carro que nasceu bem acertado, então não tinha muito o que mexer, era realmente aparar arestas, fazer esse facelift de minha vida e agora aguardar, no caso das versões da gasolina, uma motorização mais potente. Curtiu esse vídeo? Então dá um like e assina o canal. Quer saber mais sobre o Renegade e outros modelos, outros SUVs? Tchau!